Se recordar é viver diretamente do Carnaval de São Paulo, Polo Cultural A&B. Estamos aqui no ensaio da Independente Tricolor, falando com o Anderson, coreógrafo e carnavalesco da Independente. Como que tá sendo essa jornada dupla pra você esse ano, Anderson? Bom, primeiramente, obrigado por o carinho de vocês. Tá sendo bastante difícil na parte assim, antes eu tomava conta de 30, agora eu tenho que tomar conta de quase 3 mil. Mas eu tenho pessoas que estão me ajudando, a gente é uma comissão de carnaval, então tá super mais tranquilo, vamos dizer, esse lado. Mas agora tem que se preocupar não só com a comissão. É componente, é roupa, é alegoria, mas eu tô gostando bastante, tá sendo uma experiência incrível. Eu trouxe o enredo pra escola, a escola comprou imediatamente. Então assim, tá tudo muito bacana, eu tô vivendo um sonho. E como que surgiu a ideia desse enredo maravilhoso? Na verdade, desde 2014, quando eu fiz o trailer do Michael Jackson, toda a comissão que eu fazia, as pessoas falavam, ah, mas o trailer era melhor, mas o trailer era melhor. Aí eu falei, poxa, se o terror já invadiu cinema, livro, série, parque, por que não o carnaval? E aí eu montei o enredo e trouxe a escola abraçou e a comunidade também. E nesse projeto tão grandioso, com a comissão de frente, tem alguém que tá te assessorando, tá te ajudando, vai vir acompanhando, você vai vir acompanhando a comissão de frente, porque eu sei que na vida de carnavalesco, você tem que tá olhando toda a escola. No dia do desfile oficial, como que vai ser pra você? No dia eu venho na frente, puxando, os outros carnavalescos vão vir durante o processo todo do desfile, mas assim, eu faço, acompanho a montagem, e aí depois eu venho e assumo aqui à frente. Dá pra contar um pouquinho do que vai ser essa comissão de frente? Tenho certeza que vai ser monstruosa, mas dá pra dar uma palhinha já pra gente poder ficar com curiosidade, matar a curiosidade? O que eu posso dizer é que vai ser uma comissão bastante emocionante, marcante, e se Deus quiser, a nossa 40 vem pra brindar. Recordar é viver diretamente do Polo Cultural Anhembi, porque a melhor escola de samba é a sua. E aí E aí